Tcharam, cabelo novo É, eu sei, de novo E esse cabelo aqui Eu tô com um aplique Que vocês podem ver como eu coloquei clicando aqui E a cor que eu dei uma mudada Vocês podem ver clicando aqui É, clica em gostei se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Eu fiz um vídeo só pra mostrar mesmo a cor do cabelo E qualquer dúvida e tal Você deixa aqui embaixo E a gente se fala na próxima Beijo, gente, tchau